O I-Social, que começou a ser imaginado em 2010, nasceu do Decreto 8.373, publicado em 2014, com a intenção de consolidar o envio de informações pelo empregador em relação ao empregado. Quanto ao envio das informações referentes à saúde e segurança do trabalho, podemos destacar o ASO, informações sobre estabilidade, como o caso da CIPA, os riscos em cada ambiente do trabalho, a CATE, informações sobre afastamento, sobre insalubridade e periculosidade, etc. Hoje, essas informações já deveriam estar sendo enviadas pelo contador para vários sistemas do governo. Então, o I-Social pretende apenas simplificar o envio das informações, colocando tudo no mesmo ambiente. Dessa forma, as informações são integradas entre o Ministério do Trabalho, a Caixa Econômica, a Previdência Social e a Receita Federal. E se a ideia do I-Social é apenas simplificar o envio das informações, por que as pessoas estão com medo do I-Social? Bem, é verdade que ele simplifica a burocracia, uma vez que as informações são lançadas apenas uma vez e no mesmo sistema. Contudo, o I-Social vai gerar multas pesadas para quem não gerar as informações. E se a informação estiver desassociada, também serão geradas multas. Exemplo, você cadastra uma atividade como insalubre, mas não coloca na folha de pagamento o valor referente à insalubridade. Nesse caso, é multa na certa. Também, outra questão que gera receio é que algumas empresas não enviam informações de saúde e segurança do trabalho como deveriam. Muitas empresas hoje em dia nem mesmo têm um programa de segurança, como PGR, PCMAT ou PPRA. Isso será impossível com o advento do I-Social, uma vez que sem o I-Social você não conseguirá nem mesmo gerar uma folha de pagamento, ou muito menos contratar um funcionário. Além disso, toda mudança gera receio e um custo para a sua implantação. Aliás, o que toda mudança precisa, como sabemos bem, é de planejamento. E nesse caso, uma consultoria pode ajudar muito. Estamos preparados para o I-Social. Conte conosco. O I-Social começa a valer em janeiro de 2018 para empresas que faturam mais de R$ 78 milhões por ano e em julho de 2018 para as demais empresas. Entretanto, o ambiente já está disponível para testes no site do I-Social. Seis meses depois do início de sua validade, as informações de saúde e segurança devem estar em dias no sistema. Do contrário, você já sabe, é multa. Sendo assim, colocando esses seis meses na conta, as informações de saúde e segurança do trabalho devem estar em dia a partir de julho de 2018 para empresas que faturam mais de R$ 78 milhões e em janeiro de 2019 para as demais empresas. Então é isso. Se inscreva em nosso canal para receber mais informações de segurança do trabalho. Essas informações salvam vidas. Também clique no sininho para ser avisado de novas publicações. Deus abençoe sua vida laboral e que ele ilumine para que nenhum trabalhador se acidente ou tenha sua saúde comprometida. Hoje e sempre. Amém. Amém.